e fala galera bom dia você que é inscrito no meu canal montador monte mais hoje não fazer um comboio de montadores e vamos trabalhar em quatro montadores vamos ver como é que vai ser o dia aí é confere o vídeo aí e editor solta a vinheta bom um montador já chegou é aquele camarada ali ó é o o montador victor e bora vitor falou o outro aquilo ali ó e aí pessoal todo mundo já sabe quem é né aqui é onde fica o carro guardado na garagem dele ele fica tomando conta aí agora estamos esperando outro rapaz aí e é o que chega atrasado sempre né hoje é o víctor aí o víctor todo mundo já conhece o doutor víctor e não dê nem é bom é isso aí galera vamos lá trabalhar um pouquinho eu de lá atrás no fundo tudo agora vamos ter que procurar o neném que a gente marcou oito horas e o cara tá dormindo né vamos fazer o caminho agora aqui cuidar o neninho só hora tinha que ser o neném né é complicado e aí e aí e aí o cara aí galera atrasado eu gravando para vocês ver que o cara tá atrasado hoje é uma vergonha 5 minutos 5 minutos agora vamos fazer uma desmontagem de um guarda-roupa super gigante que o velho de grande lá cobrou baratinho para caramba né agora eu vou dividir com o cara o cara aonde é o e aí chega lá eu mostro vocês aí a cara dos caras não tudo desanimado bem caraca a gente foi montar um guarda-roupa grande montar e montar não deu certo né que o camarada não não quis pagar o valor é tudo que tá hoje com a gente toda vez agora a gente tá aqui na casa da cliente aqui chama chama não tem ninguém pior que eu anotei só o endereço dela mas esqueci de anotar o telefone na agendinha na agenda depois que eu troquei o celular e é isso aí cara hoje o dia é só caminhada né para a terceira casa em um vlogzinho aqui quando o vlog do mutirão eu tô triste tô fome é o rolê dos montadores só passeando só passeando hoje como é que é de monte de gente é galera chega aí ó aqui agora é oficial ó baterista baixista porque é baixo isso é porque eu sou o vocalista nós estamos aqui é oficialmente estreando a nossa banda chamada de monts band que significa a banda dos montadores né é isso aí alguém concorda que ele é um vocalista tem que a gente não pô mano sacanagem ninguém falou nada é não sobrou um instrumento para mim pô eu toco eu toco guitarra toco violão em bateria só que já tem tudo aqui ó aí eu não sobrou nada para mim eu fico no violão então lá no fundo ali de montes bem cega aí em breve hein é sério não então estamos ou não olha ó montamos a cozinha pequenininha paulo eduardo ali vulgo neném né fizemos aqui a montagem enquanto os outros dois aqui ó ficou no guarda-roupa terminamos ao mesmo tempo tudo certinho só fizemos isso e uma desmontagem de um guarda-roupa para desmontar um guarda-roupa desse tamanho aí ó nós desmontamos muita casa não gravei lá porque tava muito apertado não cabia a câmera mas é isso aí o trabalho em equipe grande assim é bom né porque vai rapidão a gente faz o trânsito rapidão rapidinho bom três horas da tarde acabamos a montagem o neném está aqui aqui que olha né e agora o eld vai dirigindo opa aí agora para casa curtiu final de semana é isso aí hoje é sábado né curtiu sabadão agora é é isso aí eu vou falar para vocês curte comenta compartilha se inscreva no canal é é isso aí galera tamo junto e aí E aí E aí E aí E aí